Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, galera como é que cês tão? Eu espero que todo mundo esteja 100% e é o seguinte, 2020 tá chegando, não é não? Praticamente chegou né já, a gente sabe que vai vir novos consoles, vai vir novos olhares, vai vir até talvez novas placas de vídeo, muita coisa da hora, certo? E a gente sabe que com novos consoles podem também vir novos VR, né? Tanto pra Xbox One, tanto pra Playstation 4, Playstation 5 e Xbox X Series, ou pra PC também. E é o seguinte jovens, a gente sabe que a tecnologia tá avançando, tá ligado? O negócio tá ficando cada vez mais da hora e a Tesla Switch, que é uma empresa de tecnologia que não é relacionada à Tesla do Elon Musk, tá galera? Não tem relação com isso, tá? Ela tá criando, tá desenvolvendo uma tecnologia vestível na verdade de VR, tá? Pra gente, pra ter uma parada tátil, tá ligado? Mais consistente, uma parada bem mais realista, que vai, mano, a captura de movimento, questão de biometria, tá ligado? O feedback de força, vai detectar exatamente o que a gente pega e o que a gente move no jogo, mano. Tá ligado? Essa luva, ela promete ser extraordinária. Apesar dessa luva não ser específica pra jogos, a empresa disse que ela vai dar certo em jogos sim, tá? Eles não criaram especificamente pra jogos, como a gente sabe que tem lá os modelos de Playstation VR, né? Ou VR do Xbox, VR da Microsoft, VR pro PC, que é o Oculus Rift, tá? Mas ela vai funcionar, tá? Mas a ideia da empresa não é criar a luva especificamente pra jogos. Apesar de que, né, é muito interessante a gente, talvez, né, sentir texturas diferentes nos jogos, né? Saquear um baú, segurar alguma espada no Skyrim ou uma arma, né, mano? No Call of Duty ia ser muito interessante. Eu vi um documentário a respeito disso recentemente na internet e eu fiquei matutando, né, velho? Eu falei, cara, como que será, né, mano, que a gente vai sentir o que não dava sentir, mano? Tipo, usando a luva, né, mano? É uma experiência de VR muito, muito imersiva, tá ligado? Uma parada bem mais tátil, sabe? Nossa, é muito, muito estranho, mas ao mesmo tempo curioso e bastante interessante. Certo, galera? Essa luva da Tesla aqui, da Tesla Technologies, tá? Ela vai estar disponível no mercado pra venda a partir do dia 7 de janeiro de 2020, certo? Eu vou compartilhar com vocês as especificações dela com o decorrer do tempo, no lançamento, né? A gente vai conversando mais a respeito disso e é bastante interessante. Eu achei muito da hora isso aqui, mano. Isso aqui é extremamente um praço, sei lá, gigantesco, né, mano? Pra essa tecnologia de VR, é... Tipo, dá pra fazer uma combinação bem legal com o fone VR, que vai vir com uma imersão maior agora nos novos consoles, né? E o óculos VR usado junto também, junto com a luva. Cara, isso aqui é muito louco. E a parada interessante aqui é que a luva, ela é realmente extraordinária. Ela tem sensor de captura, ela tem sensor de biometria, tem force feedback, tem o display ráptico lá, muito da hora, tá? Em breve eu compartilho mais com vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, likezão fortalece muito o vídeo. A intenção é manter vocês antenados sobre as novidades, né, da tecnologia, essas paradas. Achei muito interessante compartilhar isso com vocês. Um grande abraço, tudo de bom sempre e um 2020 repleto de grandes realizações, jovens. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.